E aí milhões, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de atualização de preço da loja Mil Graus Games, tá? Esse é o primeiro vídeo do ano, então já venho aqui já desejar um feliz 2019 pra vocês e também quero avisar que nesse vídeo aqui nós vamos ter um presente pra vocês, tá? Com parceria com o meu canal e o canal da loja Mil Graus Games Sim, a loja ela tem um canal, sempre esteve aqui na descrição e agora eu vou mostrar, falar pra vocês qual que vai ser o critério pra esse sorteio e o que a gente vai sortear, tá bom? Então isso aqui é um presente pra vocês, tá? Em parceria com o meu canal e o canal da loja Mil Graus Games Ele propôs o seguinte, quando o canal da loja deles atingirem mil inscritos que é uma coisa fácil, é só a gente chegar lá com 600 inscritos, 500 e alguma coisa lá e já chega já esses mil inscritos Assim que a loja, o canal da loja bater mil inscritos a gente vai sortear aqui um jogo novo da nova geração, tá bom?